O programa a seguir tem classificação indicativa livre Ser um baterista é uma atividade que me proporciona aproveitar todo o meu potencial e distrair do cotidiano, distrair da faculdade, distrair do trabalho é uma coisa que me traz prazer estar com os amigos tocando e mesmo enquanto eu estou ouvindo uma música, observar as batidas e tudo mais é algo que está sempre ali na minha vida independente de se eu estou sentado atrás da bateria ou se eu estou só ouvindo uma música mesmo Está no meu corpo, bateria, drum e life que significa justamente essa marcação e a presença que ela tem na minha vida que eu não consigo me imaginar agora desde que eu peguei na baqueta pela primeira vez que eu sentei numa bateria, que eu comecei a fazer barulho de verdade eu nunca mais consegui me imaginar sem ela Música 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 Uma bateria é composta por vários elementos como pratos, caixa, bumbo, pedal, banco, tons e surdo mas um baterista é feito de muito mais do que só o seu instrumento e a identidade desse profissional depende de aprendizagem e competências específicas ela é espontânea, assim como a música e é desse reconhecimento pessoal, social e profissional do músico baterista que nós vamos falar no programa de hoje esse foi o tema da dissertação da pós-graduação em música da UFPR do Jean-Philippe Pichait quem completa a banda de Sintese é o baterista Joel Júnior sejam muito bem-vindos ao Em Tese Obrigado Bem-vindo Jean, vamos começar como é que surgiu o seu amor pela bateria e então depois aí o tema do seu trabalho Bem, na verdade as minhas primeiras experiências enquanto baterista foi ajudando meu irmão que tocava saxofone e curiosamente eu não tinha bateria, então de fato as primeiras oportunidades foram com panelas e geladeiras eu acho que o instrumento ele é a primeira forma de você se envolver com a música então você se envolve com a música a partir do instrumento eu não tinha ele, mas tinha panelas então foi a primeira forma que eu me apaixonei pela bateria foi experimentando o ato de tocar que eu acho que é o mais importante para um baterista que é tocar bateria e foi assim, logo eu pude ter a oportunidade de estudar o instrumento e fui alimentando essa paixão pela bateria a partir de cada experiência que eu ia somando Bacana Joel, como é que funcionou isso para você? Pois é, foi meio parecido as primeiras vezes com o do Jean a diferença é que em vez de panelas eu montei um kit com os banquinhos de cozinha da minha avó as baquetas eu já tinha de alguma forma, vinha para lá na minha mão, não lembro como um par de baquetas e eu acabei detonando os banquinhos da cozinha da minha avó e o próximo passo foi detonar uma bateria Certo E Jean, o que você pretendeu responder com o seu estudo de mestrado? Sim, então eu fiz uma breve reflexão a partir das minhas experiências de aprendizagem enquanto baterista Então, para você ser baterista, você precisa buscar experiências que te tornem baterista que te torne baterista e que te dê as habilidades necessárias para ser baterista logo uma experiência de formação Eu pude perceber que depois que eu segui a minha trajetória de professor de bateria fazendo licenciatura em música devido a uma ausência do curso específico de bateria em universidades no Brasil eu tracei esse caminho de formação partindo da licenciatura e ali com os pares de profissão eu pude perceber que esse não é o caminho exclusivo de ser baterista Então, para você ser baterista, você não precisa exclusivamente fazer um curso superior como isso seria mais provável em outras profissões Então, conversando com os pares de profissão eu pude perceber que existe uma grande diferença de formação entre os bateristas porém, todos eles atuam e se consideram bateristas Claro que eles exigem, isso tudo exige uma formação e para os bateristas, fazer um curso específico do instrumento é muito importante também mas a gente tem essa demanda Então, essa foi a principal questão da minha pesquisa entender a identidade do baterista o que ele considera necessário para ser um baterista profissional Maravilha! E de que forma que você estudou isso? Foi uma pesquisa qualitativa, né? Isso, então Aí, partindo de um viés metodológico qualitativo eu e minha orientadora, a gente decidiu escolher o modelo Snowball Self que é um modelo que permite, em suma, analisar o modo como o baterista percebe a sua identidade através de duas experiências que seriam as experiências de identidade e as experiências de aprendizagem que informam, na verdade, a principal linha do modelo que é essa conexão simbiose entre identidade e aprendizagem na vida do baterista basicamente foi esse o caminho Agora, Joel, de que forma se deu para você essa questão de identidade e aprendizagem? Na realidade, para mim sempre foi muito claro qual caminho eu queria seguir na vida eu lembro que em 12 ou 13 anos eu tinha dois caminhos claros do que eu queria um deles era a música e o outro podemos deixar para depois, mas não tem nada a ver com música o que veio primeiro foi a música na realidade, o fato de eu começar a tocar a bateria me fez logo nos primeiros meses, nos primeiros tempos da bateria já imaginar que seria necessário aprender de outras fontes a não ser apenas tentando tirar músicas o que na época era muito mais difícil porque nós só tínhamos o vinil, o rádio e o cassete então eu busquei informações que eram difíceis era a década de 80, 86, 87 então, para mim ficou muito claro desde o começo que eu tinha que buscar mais informações para poder evoluir no que eu queria fazer na vida Gostaria de acrescentar alguma coisa aí? essa simbiose entre aprendizagem e identidade é muito interessante porque a aprendizagem começa a ser uma experiência de identidade porque ela muda quem nós somos e o que a gente sabe fazer então, essas experiências que o Joel vai comentando que ele aprendeu, naturalmente influenciaram a identidade dele então, se você tem sucesso em uma experiência de aprendizagem enquanto baterista, você vai buscar outras experiências de aprendizagem que vão reforçando essa identidade vão enriquecendo, né? Exatamente Isso, exatamente Você estudou a partir de alguns estudos de casos específicos, né? De alguns bateristas foram entrevistas, como que funcionou? A metodologia, a gente pensou qualitativa e um estudo multi-casos, nesse caso foram apenas três bateristas o modo como eu cheguei a eles foi uma seleção de casos um pouco diferente eu fui perguntando para vários bateristas quem ele conhecia e quem ele acreditava que era um baterista que representava a região a partir do momento que eu comecei a notar que nomes se repetiam eu selecionei e cheguei nesses três casos então, foi a forma que a gente entendeu como mais efetiva para chegar nesses casos é óbvio que eles não... eu não posso dizer que eles representam como um todo, né? eles não respondem por todo o cenário musical de Curitiba mas é a partir deles que eu busquei entender, né? então, como funciona a identidade profissional do baterista certo e aí até você coloca no seu trabalho uma frase de um desses entrevistados que é toco bateria, logo existo Joel, para você, o que essa frase quer dizer? para mim essa frase é muito interessante porque, como eu disse eu escolhi desde cedo o que eu queria fazer que é ser músico e o instrumento é bateria então, é querer ser quem você é, entendeu? hoje, eu encaro de uma forma já há algum tempo, mas vamos falar hoje, né? eu encaro de uma forma, assim é o que me foi capacitado, o que foi me dado então, o que eu sei fazer de melhor sei fazer várias coisas, mas o que eu faço hoje é tocar bateria então, se for me tirado isso, hoje eu não sei o que eu iria fazer, sinceramente eu não tenho ideia, assim então, eu existo tocando bateria e vice-versa que bacana é, isso vai de encontro, né? com a própria obra do Gary Gillian Smith que é o autor do referencial teórico nesse modelo Snowball Self e I Dreamed There For I Am que é esse toco bateria, logo existo que é uma ideia do Descartes, né? penso, logo existo emprestada para o mundo dos bateristas ela quer ilustrar exatamente isso que tocar bateria é a função essencial para um baterista se eu digo que eu sou um baterista aqui nesse momento pode ser que, para quem escute, não faça tão sentido porque ele precisa enxergar eu tocando bateria escutar essa ação vai explicar muito mais do que você falar a respeito então, isso é muito importante e o bacana disso é que a atividade profissional acaba caracterizando toda pessoa, né? sim então, o que você é? o que você faz? ah, eu sou baterista então, acaba, né? e tem uma questão quando você pergunta quem você é e a pessoa responde, sou baterista várias questões ainda ficam no ar porque é essa questão da dificuldade de você entender o que realmente é um músico por exemplo, né? porque a vida de um músico ela é permeada por várias outras funções você apenas tocar bateria não configura, hoje em dia o que a gente entende por um baterista profissional o Joel pode comprovar aqui que um baterista que apenas toca bateria ele não consegue realizar a sua identidade de uma forma completa comenta um pouquinho isso para a gente, Joel é, na realidade, assim outro dia um amigo meu falou assim nem só de paradido vive um baterista que paradido é o quê? é uma frase que a gente usa na bateria, né? sem entrar em maiores detalhes por quê? porque hoje vamos falar do meu caso, né? eu falo da bateria se eu tirar a bateria eu não existo claro, é verdade mas o viver da bateria e o viver da música num círculo maior ela depende de várias outras coisas, né? depende de uma administração de carreira seja só sua ou seja da sua banda seja, enfim de um grupo que você participe e você precisa também estar ligado em por exemplo, hoje redes sociais sim né? infelizmente ou felizmente elas fazem parte do dia a dia você acorda e vai colocar um post novo então isso tudo não é tocar bateria mas tem a ver com a manutenção de uma coisa que não existia há muitos anos atrás mas existiam outros formatos por exemplo a pessoa escrever um livro como ele escrever um método de bateria então assim isso tudo não é tocar bateria mas faz parte de uma manutenção e que de certa forma deve ser aprendido, né? deve ser experiências devem permear essa prática, né? sim trocar ideia também com outros músicos claro que não é exatamente estar tocando mas é legal você ter essa interatividade, né? essa troca bacana a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha no programa de hoje a gente fala sobre a identidade do profissional baterista e a relação dessa caracterização com a aprendizagem com o tempo com o espaço e também com a cultura o tom da conversa é a dissertação de mestrado do Jean-Philippe Pichait enriquece essa nossa discussão o baterista Joel Júnior a gente vai para um rápido intervalo e já volta Música Música Voltamos para o segundo bloco do Em Tese a minha banda hoje é composta pelo mestre em música pela UFPR Jean-Philippe Pichait e pelo Joel Júnior o Joel começou a carreira de músico aos 13 anos de idade é baterista e dono de uma escola dessa modalidade bom vamos começar aqui nosso segundo bloco Jean permita-me começar com uma pergunta para o Joel a sua relação com a música é longa né conta um pouquinho sobre essa sua trajetória certo na realidade como você mesmo falou né um pouquinho antes de completar os 13 anos eu já tinha uma ideia do que eu queria na realidade eu queria ser baterista e a outra carreira que eu pensava em seguir era piloto de avião essas duas vertentes e pensei bom o que vier antes eu vou encarar e o que veio antes na época logo depois do Rock in Rio que foi onde eu falei não eu quero fazer isso porque eu vi aqueles bateristas e etc foi tocar bateria ser músico então desde então eu venho participando de bandas nossa N bandas artistas viagens e etc e também depois de um tempo não logo de cara obviamente depois de um bom tempo eu resolvi que eu queria experimentar e ver qual era a sensação de você estar ensinando passando um pouco do teu conhecimento e eu me identifiquei muito com isso porque eu não fiz isso para ter uma grana extra isso veio depois foi porque eu queria experimentar essa sensação e me identifiquei então desde então a minha vida tem sido em resumo né tocar bateria fazer shows etc etc e também ter a escola que é a Drum Time onde desde 1990 a gente vem formando talentos aí na bateria legal bacana e como é que você caracteriza esse cenário aqui de Curitiba especificamente em termos de bandas de shows de banda da própria questão de aula da profissão de vocês né certo olha a profissão tem me dado muitas alegrias né desde então lógico que não nem tudo é um mar de rosas existem momentos em que você tem mais alunos menos alunos mais shows menos shows depende daquele foco que você quer manter daquilo que você acredita estar investindo seu trabalho numa maneira que te satisfaz em primeiro plano né porque não é só o retorno financeiro você pode pensar nisso também mas se você não pensar na sua satisfação naquilo que você gosta de fazer você está se fazendo forçado e uma hora isso vai acabar né você vai mostrar que você não está satisfeito então eu vejo o cenário curitibano é um cenário pequeno né eu já estive em vários lugares até fora do Brasil e é um cenário pequeno mas dentro desse cenário que não é tão grande eu tenho tido a resposta da minha vida toda né então é um cenário que se você batalhar se você realmente levar a sério tiver tiver como se diz assim você você for verdadeiro e respeitar os colegas sempre você vai ter o seu espaço Jean você concorda? sim e eu acho que esse exemplo do Joel é muito interessante porque o músico ele segue uma carreira multiforme né veja a gente começa como baterista mas existe uma demanda do mercado de que você faça outras coisas isso é um pouco da tua conclusão já né isso exatamente então você entende o mercado primeiro pela necessidade mas depois desse mercado ele na verdade até é resultado de uma própria atuação do baterista que sente a necessidade de fazer outras coisas de dar aula de seguir de fazer o seu próprio negócio eu acho que o mercado de Curitiba hoje ele também ele tem sofrido algumas alterações em relação até ao próprio perfil do baterista que tem feito outras coisas o que eu percebo é isso os bateristas eles estão expandindo as suas áreas de atuações e isso tem mudado um pouco o mercado aqui então você tem começado a notar outras coisas que até então não tinham como aulas aulas coletivas ou aulas por meio de outras interfaces né então isso tem é o que tem surgido hoje em dia e modificado um pouco mais o mercado legal e quando a gente está falando aí dessas aulas por exemplo a gente vê um pouco essa mudança em relação ao autodidatismo né uma pessoa que começa lá com os banquinhos da avó com as panelas depois quer uma experiência mais mais sólida né como é que funciona essa mudança esse autodidatismo ele é característica do músico popular a música popular em geral ele começa de uma forma autodidata é claro que a gente tem a autoridade pedagógica que vamos pensar que seria você assiste um vídeo e você transmite essa autoridade pedagógica para essa pessoa que está que está te ensinando né então esse autodidatismo ele começa com o tempo se esfarelar assim você tem determinados professores que vão assumindo esse papel que nem nem sempre são aquele que está em sala de aula presencialmente né o mercado tem mudado hoje também então o autodidatismo ele é uma coisa ele é um fenômeno temporal na música na música não no ambiente do baterista né então geralmente no início da carreira né e logo por querer ser baterista né ele vai buscar outras experiências que vão demandar aí cursos presenciais ou não agora querendo ou não o que chama atenção lá no início é o instrumento né com toda certeza é o instrumento que brilha os olhos e já que a gente está falando aí dessa relação dessa conexão forte entre o baterista e seu instrumento a gente vai ver aí vai conhecer um baterista que tem uma relação bem próxima aí entre o seu instrumento e a sua profissão a bateria para algumas pessoas é um instrumento mais grave de energia para os músicos é um instrumento de proximidade o baterista que toca que ouve o som entende a melodia e fica feliz por isso estabelece uma relação que pode não ser só técnica mas também de amor pegar a baqueta em mãos para alguns é um rito de conexão a bateria fascina desde crianças até adultos para alguns músicos é mais que diversão é também profissão o professor Thales Lemos começou a tocar faz 15 anos ele diz que o mais importante para uma boa música é a cumplicidade com o instrumento nos intervalos do meu pai nos ensaios eu lembro que eu subia na bateria assim e queria e queria tocar aí eu comecei acho que desenvolver ali assim enquanto os caras os músicos normalmente quando o músico está ensaiando o tempo de descansar não quer que ninguém toque e aí enche o saco da galera assim ficava tocando no intervalo assim moleque tocar exige técnica força e concentração mas a pitada de tempero está na relação entre músico e instrumento e é aí que entra o amor a companheira de Thales está sempre presente ao longo do seu dia seja por meio das aulas que leciona estudando o instrumento ou mesmo apenas tocando uma de suas três baterias esse é um instrumento como qualquer outro que exige muita dedicação exige muita atenção né e o respeito e o amor né gostar muito do instrumento né eu acho que eu respeito muito esse instrumento pelas coisas que ele me apresenta pelas dificuldades que eu encontro as minhas limitações que eu tenho no instrumento que eu tento cada dia vencê-las e melhorá-las a conexão com o instrumento acontece tão naturalmente que Thales procura motivar seus alunos através das suas experiências para ele ser baterista e professor tem como uma vontade de se conectar e tirar o melhor som da bateria olhar para o instrumento sentir o instrumento ver a posição do instrumento sabe respirar para tocar o instrumento tocar o instrumento acordar o instrumento tocar forte tocar fraco tocar baixo tocar alto tocar rápido tocar lento tocar médio é uma relação mesmo de uma conversa de um cotidiano que você tem com o instrumento que você vai descobrindo essa relação que você tem sabe é uma coisa uma coisa mais sagrada mesmo assim uma coisa é um amor assim que você tem com o instrumento que você vai aprimorando esse amor vai desenvolvendo Joel para você como é que é essa relação com o seu instrumento com a sua bateria ela pode ser definida tipo assim vamos imaginar você está namorando e a menina fala sou eu é bateria obviamente você vai escolher a bateria essa resposta entendi ela é o seu é porque assim eu todo dia eu vivo música e bateria especificamente outras coisas também relacionadas à música mas a bateria está ali então eu trabalho 24 horas por dia pensando na bateria até quando eu estou dormindo legal tocando tocando Gia para você a bateria é um instrumento interessante se você olha ela no palco ou olha outros instrumentos é grande chance de você ela chamar a atenção de quem não toca nenhum instrumento porque isso é uma série de tambores é uma série de pratos você consegue ver o baterista tocando você entende muito bem o que ele está fazendo é muito visual é um instrumento muito visual isso chama muita atenção tanto é que crianças em geral adoram bateria porque é um instrumento muito intuitivo você vai lá e você entende como ele tem que ser tocado então isso foi a grande que me chamou muita atenção eu entendi exatamente o que tinha que fazer para ser baterista e a bateria em si ela pode ser moldada é curioso na entrevista que eu fiz com outros bateristas existe uma citação de um baterista que fala bem, eu achei que era um instrumento pronto assim como um violino que você entende que ele é assim e não é você pode moldar você pode escolher quantos tambores você quer quantos pratos você quer e isso vai determinar também a sua identidade então esse é o grande aspecto que chama a atenção e me chamou a atenção também na bateria e agora de uma forma mais prática o que ela representa na música em uma banda qual que é o papel da bateria acho que de início o essencial dela que geralmente os bateristas comentam é relacionado ao tempo a manter a unidade de tempo da música a marcação tem muitos termos que associam a isso vai além disso mas a base por entendimento geral seria essa você tem o ritmo o ritmo da música ditado pelo baterista ele tem esse grande poder Joel se vai além disso o que é esse vai além esse vai além é assim a bateria engrossa o caldo então por exemplo na realidade você pode pegar um violão eu posso vir aqui na sua frente pegar um violão e tocar uma música e você fala assim olha Joel não sei que música é essa mas é um sambinha gostei de ser sambinha na realidade você está tendo a presença do ritmo e do tempo como ele falou e sem a bateria mas se eu coloco a bateria junto você opa você dá um parece que dá um gás na música entendeu então eu diria que a bateria é um dos instrumentos se não o mais o instrumento mais poderoso aquele onde você sente aqui dentro o que está acontecendo que legal que bacana bom que outras conclusões você pode ter da tua pesquisa sim bem uma delas é em relação ao mercado essa identidade profissional do baterista determinando muito como é o mercado hoje em dia é a questão de que o baterista ele não faz várias coisas porque ele precisa mas também porque ele quer é uma coisa que interessa ao músico e a bateria como um instrumento que molda o instrumento em si molda a identidade do baterista então você tem um instrumento que determina várias coisas que vão acontecer na vida do baterista entre elas carregar o instrumento é verdade você pode pensar que isso faladas mais fáceis sim vamos dizer que o primeiro desafio enquanto profissional é você carregar o instrumento então essas são observações interessantes para o mundo da pesquisa em música também você entender que o instrumento que a pessoa escolhe determina várias coisas várias situações que vão acontecer na trajetória dela enquanto músico acho que isso é o principal e claro é entender a experiência do baterista enquanto nesse viés qualitativo como uma forma de apresentar as experiências dele e a gente entender enquanto universidade também o que a gente precisa fazer e que cursos de que forma precisa ensinar para atender essa demanda de mercado qual que é a importância então na sua opinião Joel de reconhecer essa identidade pessoalmente falando e também coletivamente ser reconhecido na realidade assim individualmente falando o baterista é legal ele saber se posicionar com o passar do tempo é raro a pessoa saber fazer isso logo de cara mas acontece eu consegui fazer isso mas a pessoa se posicionar no que ela é de fato o que ela é naquele momento e no que ela quer ser no futuro ainda como músico como baterista agora com relação a ser reconhecido é difícil você pensar não eu quero ser baterista porque eu quero ser reconhecido na realidade isso é uma consequência se você se organiza se você estuda se você progride no campo de trabalho você de alguma forma vai ser reconhecido pode ser que você seja reconhecido por não fazer as coisas direito mas vamos pensar pelo lado positivo então o baterista ele tem essa coisa ele precisa ser organizado acho que mais do que até outros instrumentos porque é tanta coisa pra você carregar e montar e desmontar que se ele for desorganizado naquilo ele não vai ser organizado no que vem pela frente a não ser que tenha um técnico e um hold disponível pra fazer tudo só pra isso e aí eu conheço alguém assim aqui no nosso mercado aqui em Curitiba difícil né já conseguiu um hold já é difícil né imagina alguém que carregue tudo pra você e desmonte e você só saia então você precisa se organizar tem que ser organizado agora pra finalizar Jean como que você se reconhece enquanto baterista enquanto baterista é uma pessoa que faz diversas coisas mas que a bateria é o norte é o que conduz maravilha Jean pra finalizar você eu me reconheço como uma pessoa feliz né alegre e cada vez mais realizado hoje por exemplo aqui estar com vocês é um prazer e mais uma realização não esperava foi um convite super legal então é mais uma realização cada dia é uma realização legal olha eu desejo muito sucesso pra vocês nas múltiplas faces da carreira de vocês agradeço também a participação aqui no Em Tese obrigado agradeço bom o Em Tese de hoje falou sobre a dissertação de mestrado do Jean-Philippe Pichait ele estudou a relação identitária do baterista profissional e o aprendizado participou com a gente o baterista Joel Junior vale dizer que a pesquisa intitulada ser e tornar-se um baterista profissional uma análise a partir do modelo Snowball Self está disponível no banco de teses e dissertações da UFPR você pode acessá-la de graça vale dizer também que os programas da UFPR TV como Em Tese estão no nosso canal no Youtube não esqueça de assinar todas as nossas páginas para conferir as novidades semana que vem tem mais pesquisa mais conhecimento e mais debate sempre no mesmo lugar o Em Tese na quarta-feira às 9 horas da noite tchau